Está dizendo aqui para mim que está gravando, então vamos começar a aula, vou compartilhar, aliás, bom dia para vocês todos, todas, eu vou começar a aula compartilhando a tela com o roteiro, nós estamos aqui na aula 4, mas o roteiro está escrito na aula 5 e 6, não tem problema. A emenda da nossa aula trata da atividade administrativa, conceito, natureza e afins, vamos falar de princípios da administração pública, vamos falar de princípios constitucionais explícitos e implícitos e princípios infraconstitucionais. Esta, vocês estão vendo o roteiro que eu estou apresentando para vocês ou só aparece para mim? Dá para ver sim, professor. Então, perfeito, obrigado. Eu ainda vou me acostumar com essas aulas online, sei lá em quantos anos, mas eu vou. Bom, vamos lá. Primeira coisa é falar da atividade administrativa, atividade relacionada a administrar. Como eu falei na aula passada para vocês, administrar é realizar uma função que não é própria. Aliás, exercer função nunca é algo próprio. Funcionar é sempre fazer as coisas do jeito que a função determina. Quando se administra, nós estamos sempre realizando uma atividade para alguém. Função administrativa significa funcionar segundo o interesse de quem me mandou fazer isso. O administrador, ele não é o dono. O administrador, ele atua em nome do dono ou em função do dono. A atividade administrativa tem a ver com a realização de atividades ou realização de atos, de funções que visam ao interesse não do administrador, mas de quem está, de quem realmente tem os direitos, tem os deveres. Quando em 1950, 1960, Miguel Célio Fagundes, um grande professor, um grande autor de direito administrativo, ele acabou utilizando uma expressão que ficou famosa e praticamente a síntese do que significa atividade administrativa. Ele, lá na página 16 do livro dele, diz que atuar como administração, ser administrador, administrador público, é aplicar a lei de ofício. Eu coloquei aqui uma definição, mas na verdade é mais uma síntese do que uma definição. Nós precisamos explicar o que significa aplicar a lei de ofício. Acho que vale a pena a gente mudar de tela e fazer uma lousa aqui. Se eu achar, é claro, a minha lousa. Bom, vamos lá. Aplicar a lei de ofício. Temos uma questão aqui. Aplicar e de ofício. Aplicar é o segundo momento da interpretação. Não existe o direito. Interpretação. Como que eu vou dizer aqui? Contemplativa ou estética. Ninguém está preocupado numa música se a pessoa está cantando de uma maneira nova ou não, certo? Esteticamente falando, as pessoas reclamam sem interpretação na música, sem interpretação no roteiro, na filmagem, no teatro, ela é boa, ela é bonita ou é feia. A função da aplicação da lei, ela simplesmente tem uma função prática muito importante. Aplicar tem a ver com fazer a norma... tem a ver com fazer a norma funcionar por a norma para... na vida das pessoas. A aplicação da lei, ela tem a ver com... Puxa vida, nós temos um texto normativo. O texto normativo, ele deve ser aplicado, ele deve... as pessoas devem cumprir, o Estado deve fazer com que esta lei seja cumprida. Então, ele precisa aplicar, ele precisa realizar a vida, essa lei na vida das pessoas. O que significa que essa aplicação, quando se trata de poder executivo, significa que essa aplicação acontecerá independentemente da opinião ou da ordem ou da vontade de qualquer pessoa além do aplicador da lei. Vou melhorar isso aqui. Aplicar. A lei, ela não é criada pelo administrador público, pelo princípio da separação de poderes, que é um princípio aristotérico, depois lociano e depois rossoniano. É uma situação, é uma proposta pela qual o poder público, ele é destacado ou decomposto em várias partes para que não haja alguém na República ou alguém no Estado, capaz ou com a contribuição de realizar todas as atividades inerentes à atividade estatal. Quem propõe a lei não pode ser quem cria a lei, que não pode ser quem aplica a lei, que não pode ser quem executa a pessoa que não aplicou a lei. Nós precisamos dividir ou distinguir as autoridades públicas para que não haja concentração do poder nas mãos de apenas um grupo ou de apenas uma pessoa. Isso é fundamental para que o poder seja contido, para que haja o que os norte-americanos chamam de self-restraint. O poder acaba se autocontendo porque sabe que não pode ir além de um determinado limite. momentos de totalitarismo são momentos políticos em que uma autoridade pública acaba acumulando, acaba assumindo as funções de outras autoridades e acaba havendo a concentração nela do mesmo poder. Houve no passado, e infelizmente fizeram um filme com Sylvester Stallone muito ruim, mas o nome do filme é baseado num gibi, acho que da década de 70 ou 80, chamada Juiz Dredd. Dredd é o nome do juiz. E o Juiz, que é apresentado no filme, é uma cidade pós-Terceira Guerra Mundial, e a cidade tem poucos recursos naturais, ela tem poucos recursos, é preciso ser muito prático para que a vida aconteça. E nós vivemos uma época em que o Estado é formado por uma casta de juízes, e esses juízes eles não são só, chama juiz, mas ele é desde o investigador de polícia, o policial ostensivo, o delegado que instaura inquérito policial, o promotor público que acusa, ele é o advogado de defesa, ele é o juiz que julga, ele é o juiz da execução penal, ele é o carcereiro ou o demiurgo, ele exerce, ele é uma figura, é uma autoridade pública que exerce, que está concentrado nele, todas as funções de investigação penal, persecução penal, instauração do processo penal, julgamento desse processo, aplicação da sentença penal condenatória e cuidar da execução dessa sentença. Ou seja, está concentrado nele todas as funções de promoção e execução da lei no aspecto penal. Claro que isso é uma crítica à sociedade totalitária, feita de uma maneira ruinzinha, porque afinal de contas é um gibi muito mal feito, porém a ideia é boa. Para evitar que o poder se concentre, para evitar que haja pessoas com mais poderes que outras dentro da sociedade, importa que os poderes sejam, eu não vou dizer separados completamente, mas eles têm independência ou interdependência funcional, de modo que eles possam atuar de maneira harmônica, de modo que eles possam agir ou atuar de modo que os interesses públicos sejam relevantes. A partir do momento que não há um poder que uma autoridade possa exercer sobre a outra, a única forma das coisas funcionarem bem é não procurar os próprios interesses. A partir do momento que uma autoridade busca realizar os próprios interesses e tenta influenciar ou pressionar outra autoridade para que interesses próprios aconteçam, ele não realiza atividade pública, ele na verdade está cometendo uma improbidade administrativa ou um crime contra a administração pública, porque os interesses envolvidos não são da administração, não são do público, mas sim pessoais do administrador. Quando se fala aplicar a lei, significa que o administrador, que não é alguém que criou a lei, a lei foi feita lá pelo legislador, ele deve, de ofício, ou seja, é função dele identificar a existência de uma lei, entender os motivos e as finalidades daquela lei posta pelo legislador e aplicar esta lei nos casos concretos que estiverem diante dele. Ele não tem que levar o problema, quando fala de ofício, o administrador, vamos colocar em maiúsculo, não tem que aguardar a vontade do judiciário para realizar suas funções. Aliás, isso aqui é uma coisa importante. um Estado Democrático de Direito a três poderes ou três funções estatais. Na verdade, há mais, mas vamos ficar com esses três aqui. Executivo, Legislativo e Judiciário. Yusk, você está me ouvindo? Ih, o Yusk não está aí agora. Bom dia, bom dia. Beleza, bom dia. Yusk, qual que é o pronome de tratamento do juiz que você vai, sei lá, você vai fazer estágio, você vai numa audiência, e aí você tem que se dirigir ao juiz ou à juíza? Qual é o pronome de tratamento? Vossa Excelência. Vossa Excelência. Olha que coisa mais linda. Então, você vai para um juiz qualquer, juiz ou juíza. Nossa excelência. Beleza. Qual é o problema de tratamento quando o juiz é de, sei lá, Bodocó, comarca de Bodocó, Pernambuco. Qual é o problema de tratamento para esse juiz de Bodocó? Nossa excelência também. Impressionante, cara. É verdade. Você acertou. Vamos continuar esta brincadeira. Qual é o pronome de tratamento para uma pessoa que exerce as funções de senador? Por exemplo, Flávio Bolsonaro. Qual é o pronome de tratamento para o Flávio Bolsonaro? Como ou sem mansão? Excelente, excelente, excelente. Tem que chamar o Flávio Bolsonaro de vossa excelência. Qual é o pronome de tratamento, por exemplo, do presidente da República? Você vai falar com o Bolsonaro, o Pá, o 0-0, que tem o 0-1, o 0-2. Então, você chega para o Bolsonaro e qual é o pronome de tratamento? E aí, mano? Não, é vossa excelência, cara. Olha, podia ser o Sarney, podia ser o Floriano Peixoto, podia ser o Lula, podia ser a Dilma, podia ser o Temer. Você pode dizer que foi por impeachment ou por golpe, mas quem exerce a função de presidente da República exerce uma função excelente. Excelência ou excelso vem de o mais alto possível. Certo? Quando é uma palavra, claro, que na teologia e na religião é aplicada a Deus, né? É aplicada a um índice superior. Excelência tem a ver com uma posição mais alta na estrutura estatal. O que eu quero dizer para vocês é que, tanto no judiciário, quanto no legislativo, quanto no executivo, quem está lá no alto da cadeira alimentar, vamos brincar assim, está lá numa posição excelente. Por isso, o pronome de tratamento, excelência. Se por acaso, o presidente da... Hoje, o Temer, a Dilma, o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, o Sarney, se você encontrá-los por aí, não dá mais para chamar de excelência, porque eles não exercem mais o cargo. Se vocês encontrarem um juiz ou juiz aposentado, por não exercerem mais o cargo, não são mais excelência. E outra coisa, se vocês, por acaso, na vida pessoal de vocês, tiver contato com pessoas que exercem função de magistratura, não é porque você vai comer uma pizza com eles depois da pandemia, por favor, você não vai chegar na casa dele, amigo teu, ou amigo de amigo, e chamar o cara na casa dele de excelência. Ele é excelente no exercício das funções dele. Se ele não está lá no gabinete, não é mais excelência, pelo amor de Deus. Ele é excelente no exercício do cargo. Ele não é excelente porque ele nasceu diferente, porque ele... Essa pessoa, ela estava... Nasceu e foi predestinar. Não tem nada disso. A excelência ou o pronome de tratamento se refere exclusivamente ao exercício do cargo. E, Usc, vamos continuar. E se for o 01, vereador? Qual é o nome do vereador aqui no Brasil? Caro? Vereador? Não, cara. Excelência também. Como? Governador e prefeito. Veja, se vocês não lembram, no Brasil, há um plano operativo que define, ou que constitui, o Estado Democrático de Direito como a União Indissociável, opa, acertei aqui, de Estados, Distrito Federal e Municípios. No Brasil, nós temos essa jabuticaba, o município tem a mesma dignidade constitucional do Distrito Federal, dos Estados e da União. Então, o que significa que todo aquele que estiver num cargo municipal alto, prefeito e vereador, também deve ser chamado de sua excelência, o vereador, sua excelência, o prefeito. Mesma coisa, governador de Estado, governador de Distrito Federal. Então, quando a gente fala de excelência, eu queria dizer para vocês aqui, eu vou fazer alguns gestos com a mão, então eu vou cancelar essa, vou sair um pouquinho aqui da tela para vocês me verem mexendo os braços e ir para um bom descendente de italiano. Vocês estão me vendo aqui de novo, né? Quando a gente fala de impacto federativo, nós estamos dizendo que, no mesmo patamar, no mais alto ponto da República, nós temos prefeitos, governadores e presidente da República. É claro, por favor, é claro que em termos econômicos ou que em termos institucionais, quem exerce a função de presidente da República tem uma predominância política muito maior que quem exerce governo ou município, porque a força, a importância, a relevância é maior. Mas em termos de dignidade constitucional, é a mesma coisa para o Estado o cargo de presidente, que é o mais alto cargo do Executivo Federal, o cargo de governador do Amapá, que é o mais alto cargo do Estado do Amapá, e prefeito de Catolé do Rocha, que é o mais alto cargo do Executivo daquele município. É a mesma coisa, um vereador de Catolé do Rocha, para quem não sabe, é terra de Chico César, para quem é governador do Amapá e para quem é presidente da República. São os mesmos cargos excelentes naquelas entidades federadas do Brasil. Não é o caso, por exemplo, de um país unitário como Portugal, em que não há federação. Lá é um Estado unitário, logo, os governadores ou os prefeitos, dos, sei lá, dos estados ou dos municípios, porque lá não há pacto federativo, lá não há federação, não há que se falar em excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssimo senhor vereador. Talvez até eles usem isso, mas o pronome de tratamento excelência se refere ao cargo mais alto da República. Atualmente, no Brasil, nós temos que lembrar que devemos cumprir as leis. Então, por uma questão de, sei lá, deferência a certos cargos, houve leis que atribuíram o cargo de excelentíssimo senhor e excelentíssima senhora a cargos que não são os mais altos. No Brasil, defensor público, já não foi, eu vou explicar, defensor público tem sentido de ser chamado de excelente, mas delegado de polícia tem uma lei determinando que eles devam ser chamados de excelentes. Ministros de Estado não são os cargos mais altos, mas no Brasil há lei determinando que o pronome de tratamento deles seja excelentíssimo, sejam excelências e por aí vai. Porém, tecnicamente falando, sendo atentos à teoria política, excelência, ou esse verbo, desculpe, esse pronome de tratamento, sua excelência tem a ver com quem está no exercício de um alto cargo. Aliás, falando isso em sua excelência, se o juiz passou no concurso e ele toma posse na comarca de Catoledo Rocha, eu nem sei se Catoledo Rocha tem comarca ou é comarca, ele será sua excelência do mesmo jeito do que um juiz federal lotado no Distrito Federal. Eles são juízes e, por serem juízes, eles ocupam o mais alto cargo do judiciário e, por isso, eles são excelentíssimos, não importa se exercendo o seu ofício em Vila Mimosa, na cidade judiciária de Campinas ou em qualquer outro lugar, são juízes e, por serem juízes, ocupam o mais alto posto do judiciário e devem ser considerados, devem ser denominados pelo pronome de tratamento correto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, se em todos, eu quis pegar essa brincadeira com o pronome de tratamento para mostrar para vocês que nós temos três níveis federativos, nós temos União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Os três níveis, eles ocupam a mesma dignidade constitucional. Em termos constitucionais, em termos de estrutura do Estado brasileiro, o município, qualquer que seja ele, o Estado, qualquer que seja ele, o Distrito Federal e a União possuem a mesma dignidade. Não é porque a cidade é pequena, porque a cidade é grande, não é porque um Estado é mais importante que o outro é menos. Todos eles possuem a mesma dignidade. Da mesma forma, os três poderes. Uma coisa importantíssima, não existe relação de hierarquia nem entre municípios, nem entre município e Estado, nem entre Estado e União. O governador não tem, o prefeito não chama o governador de chefe e o governador não chama o presidente de chefe. Se chamar é para tirar sarro ou é para fazer a adulação. Não existe relação de hierarquia entre eles. Do mesmo modo, não existe relação de hierarquia entre executivo, legislativo e judiciário. Um não tem como mandar no outro. não há possibilidade jurídica, não há possibilidade institucional. Se houver um mandar no outro, nós estamos diante de totalitarismo, nós estamos diante de, vamos dizer assim, patologias na democracia. Isso já aconteceu? Vive acontecendo. E, em regra, a força econômica, a capacidade de liberação de verbas, a força política que, às vezes, aparece, às vezes, a força militar que se ergue diante de certas circunstâncias, acaba alterando o cenário institucional. Porém, em condições normais de temperatura e pressão, é preciso lembrar que institucionalmente não há hierarquia entre eles. Não havendo hierarquia entre eles, não dá para o judiciário mandar o legislativo executivo fazer alguma coisa. O que o judiciário pode fazer é dizer o seguinte, o legislativo, a Constituição determina que a sua função é esta. Você não está exercendo a sua função, passe a... volte a exercê-la. Você está fazendo uma coisa fora do que você deveria fazer. Isso é o que o judiciário faz no mandado de segurança ou em qualquer remédio constitucional. O judiciário não manda o administrador, não manda o executivo e nem o legislativo fazer algo que o judiciário quer. A função do judiciário é exclusivamente declarar a legalidade e a ilegalidade de atos dos outros dois poderes. E também, claro, dos cidadãos que demandam perante ele. Mas, veja, o judiciário não manda em ninguém. O judiciário manda que qualquer pessoa cumpra a lei ou cumpra as suas determinações institucionais previstas no ordenamento jurídico. O executivo, ele tem uma competência ou ele tem uma atribuição constitucional. O poder executivo, ele tem o dever de administrar. Ele tem o dever de realizar as leis na vida pessoal. Ele não tem que ficar esperando alguém mandar que ele faça alguma coisa. A função do administrador é, havendo legislação, cumprir aquela legislação da melhor maneira possível. Ele não tem que esperar o judiciário mandar que ele faça ou deixe de fazer. Havendo a lei, a lei já é o comando que deve ser executado na prática. Eu estou me fazendo entender, gente, eu estou muito rápido, eu volto. Tudo certo, professor. Vocês são muito, vocês são muito tranquilos, é incrível, mas tudo bem, eu agradeço. Bom, vamos voltar aqui no nosso roteiro. E é mais ou menos isso que chamamos, então, de aplicar a lei de ofício. Existe uma prerrogativa constitucional, institucional do poder executivo que ele, como diz o nome, executa. O que ele executa? Ele executa as leis, não é ele que cria as leis. Aliás, muitas das leis são de proposta privativa ou exclusiva do poder executivo. O poder executivo é ele que propõe a criação de uma lei, mas a lei só passa a existir após o legislativo a se determinar. E existindo lei, o executivo deve realizar aquela lei na situação prática. Claro que existem inúmeras interpretações possíveis. Uma lei pode ser interpretada de pelo menos três formas. Nós podemos interpretar a lei do jeito do autor, do jeito do réu e um jeito que não seja bom para nenhum dos dois. Qualquer que seja a interpretação, essa interpretação precisa ser aplicada. E o executivo, o poder executivo nas funções administrativas é o responsável, é quem tem a competência de entender o que aquela lei quer fazer na vida das pessoas e aplicar aquela lei do jeito que o executivo a interpreta. vejam que importante. O executivo tem a prerrogativa de interpretar a lei do jeito que ele quiser. E esta interpretação impõe a aplicação daquela lei, no caso concreto, do jeito que o executivo quiser. E aquela aplicação vai acontecer em todas as relações jurídicas que o executivo quiser entrar. Aliás, as relações jurídicas do executivo, elas acontecem sempre que o executivo aplicar a lei numa situação concreta. Toda vez que o executivo existe, neste momento, uma quantidade enorme de pessoas cometendo infrações de trânsito. Apenas aquelas que o executivo, por seus agentes públicos de trânsito, enxergarem, virem, ou talvez os radares ajudam a aumentar essa capacidade de verificação. Apenas aquelas que forem vistas pelo agente público ou captadas pelo radar serão interpretadas como infração e realizarão uma relação jurídica de autuação e aplicação de multa nos infratores do Código de Trânsito brasileiro. Todas as outras situações que não foram identificadas não se tornam relações jurídicas porque o judiciário, desculpe, porque o executivo deixou de aplicar a lei naquele caso concreto. Tudo bem por enquanto? Eu vou continuar. Qual é a natureza da atividade administrativa? O nome que a gente dá para atividade administrativa, em termos de, entre aspas, natureza, é uma função estatal de execução normativa. o administrador, ele tem por função, ele tem por dever funcional executar as leis. Ele não tem que esperar o legislativo dar mais alguma ordem, ele não tem que esperar o judiciário dar mais alguma ordem, ele não tem que esperar o cidadão requerer. É função do administrador executar as leis na medida em que ela, em que ele, administrador, identifica que essas leis devem ser aplicadas. e sempre há uma finalidade. Nenhuma lei deve ser aplicada sem ter por finalidade o interesse público. Se uma lei for aplicada com segundas intenções, nós não estamos diante do interesse público, mas de um interesse outro, provavelmente, o interesse particular do próprio agente ou de alguém favorecido por ele. E, neste caso, a aplicação da lei deve ser invalidada porque não foi aplicada com a intenção correta, não foi aplicada a visão da finalidade certa. Se nós comprarmos um produto qualquer, se nós realizarmos uma ação qualquer na vida privada, cuja finalidade não é a mais nobre possível, não é possível invalidar esta compra, esta relação jurídica e direito privado que foi feita. porém, se o interesse público não for realizado na aplicação da lei pelo administrador público, é perfeitamente possível e é desejável que aquela relação jurídica construída debaixo de um interesse privado seja desfeita pelo judiciário ou mesmo pelo superior hierárquico daquele administrador. Tudo isso que eu estou falando agora fica bem claro na exposição de Miguel Seabra Fagones, transcrita abaixo. São as primeiras páginas do seu livro mais importante de direito administrativo e eu transcrevi, está lá na biblioteca e eu transcrevi praticamente tudo no comecinho. Mas vamos ler aqui rapidamente. O poder constituinte, manifestação mais alta da vontade coletiva, cria o Estado por meio da Constituição, lei básica em que lhe determina a estrutura geral, institui a autoridade, delimitando a organização dos poderes públicos e define os direitos fundamentais do indivíduo. A Constituição é assim, expressão primária e fundamental da vontade coletiva organizando-se juridicamente no Estado em que com ela a principia existir e segundo ela demanda seus fins. Aí vamos, já temos a Constituição, então o Estado uma vez constituído realiza, concretiza seus fins por três funções em que se reparte a sua atividade, legislação, administração e jurisdição. Reparem que ele não falou execução, ele falou administração. A função legislativa liga-se aos fenômenos de formação do direito, enquanto as outras duas, administrativo e jurisdicional, se prendem à fase da realização do direito, ou seja, realização da legislação. Legislar, editar o direito positivo, administrar, aplicar a lei de ofício e julgar, aplicar a lei contenciosamente. São três fases da atividade estatal que se complementam e que se esgotam em extensão. O exercício dessas funções é distribuído pelos órgãos denominados poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. É de notar, porém, que cada um desses órgãos não exerce de modo exclusivo a função que normalmente lhe corresponde e sim tem nela sua competência principal ou predominante. Nós temos mais um monte de texto aqui que vocês podem ficar à vontade para ler, eu recomendo que vocês lêem. O livro que está lá na biblioteca é de 57, aliás, eu acho que esse de 57 é o meu, não vou lembrar agora qual dos dois livros, se é o meu que está na biblioteca da PUC, mas tudo bem, está lá, é só procurar. Notas importantes e aqui, se vocês puderem sublinhar, será muito importante. A atividade administrativa é realizada pela função. A função existe para que a atividade aconteça. O poder executivo exerce a função administrativa de maneira típica, mas exerce as outras duas funções, legislativa e judiciária, de maneira atípica. Por exemplo, o poder judiciário, ele pode administrar o seu pessoal, os recursos humanos, todo aquele, todo servidor público lotado no Tribunal de Justiça, ele possui uma organização administrativa própria de organização de funções dos seus servidores. Isso é administração de pessoal, e existem estatutos do servidor público que organizam a relação entre os servidores e o Estado. Então, se aplica o estatuto do servidor nas relações destes agentes públicos dentro do judiciário. E, do mesmo jeito, o judiciário cria normas para a organização dos seus órgãos colegiados. O Tribunal de Justiça possui regimento interno cuja competência de sua criação é exclusiva do Tribunal de Justiça. Então, existem outras funções. O judiciário não apenas julga, ele também administra o exercício de suas funções e ele também legisla. O legislativo, em algumas situações atípicas, ele pode julgar o presidente da República pelo Senado Federal e determinar o seu impeachment. Ele pode julgar no legislativo, é possível julgar a conduta de seus membros por tribunal de ética, é possível determinar a sua expulsão por quebra de decoro, enfim, existem situações atípicas no exercício das funções administrativas. Não é porque o legislativo é legislativo que ele não administre leis ou julgue em determinadas situações específicas. Segundo ponto, existe algo na função administrativa que não pode ser modificado nem pelo legislador nem pelo juiz. Quando nós falamos de competência ou de atribuição de hierarquias e quando nós falamos que não existe relação de dependência ou de hierarquia entre os três poderes, estamos dizendo que existem certas atividades exercidas pelo legislador que são de competência exclusiva dele e que juiz e administrador não tem como entrar, não tem como se meter. Do mesmo jeito como nós estamos só um de três funções interdependentes e sem hierarquia e sem independência uma da outra, o executivo também possui, a exemplo do legislativo e do judiciário, certas prerrogativas que não podem ser, não podem sofrer qualquer influência, não podem sofrer nenhuma ordem. Os outros poderes não entram no poder executivo no momento do chamado mérito administrativo ou mérito do ato administrativo. É o administrador que tem a prerrogativa, a atribuição de competência de aplicar a lei de ofício. Significa que o administrador ele tem competência ou ele tem, como diria Kelsen, ele tem, ele detém interpretação autêntica, ele é um intérprete autêntico da lei a ser aplicada. O modo de entender aquela lei e o modo de aplicar aquela lei, o como aplicar aquela lei e em que momento ele acha melhor aplicar aquela lei, isto é prerrogativa exclusiva do poder executivo. Existem atos que devem ser realizados de forma discricionária, isto é, a lei confere ao administrador margem para decidir como e quando realizará o ato. O ato é legal e é constitucional. Pelo artigo segundo da Constituição, o legislador não tem como criar leis retroativas para alterar e o judiciário não tem como modificar o seu conteúdo. Se o administrador público estiver interpretando a lei, estiver aplicando a lei dentro dos parâmetros do direito positivo, ou seja, se o administrador não realizar nada que seja considerado arbitrário, nada que seja considerado ilegal, se ele estiver realizando a aplicação da lei. Dentro da lei não há como o ato do executivo ser controlado judicialmente ou legislativamente. O administrador é sua excelência e ele tem a prerrogativa de agir conforme o seu entendimento da aplicação da lei. Se nós temos lá o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, a Dilma, o Temer, ou o Bolsonaro, cada um deles entende o ordenamento jurídico a seu modo e aplica o ordenamento jurídico a seu modo e se nenhum deles cometer uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade, a aplicação da lei a seu modo segundo o seu projeto de governo deve ser considerado constitucional, deve ser considerado legal. O problema é sair dos limites da legalidade. Se qualquer um deles, se qualquer um de nós fizer isso, nós cometeremos ilegalidade e por agirmos de maneira ilícita, devemos ter o ato revogado ou melhor, devemos ter o ato anulado. Nós vamos entender anulação e revogação oportunamente, não é o momento. Mas o que eu quis dizer aqui nesse ponto é, por ser uma função excelente, o administrador não deve se preocupar com o que o juiz ou com o que o legislador acha a respeito do exercício de suas funções. Ele exerce suas funções do jeito que ele entender. Claro que se ele entende algo de maneira ilegal, se ele entende algo de maneira inconstitucional, qualquer cidadão brasileiro tenha o direito de exigir o controle judicial de absurdos na execução do ato administrativo. Gente, se eu estiver indo rápido, vocês me avisem, tá bom? Se precisar de ajuda para compreender mais algum ponto, me avisem, eu não consigo ver vocês, eu não sei se eu estou indo rápido, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Dando continuidade, o administrador deve realizar a sua função de aplicar a lei de ofício. É a função dele, do mesmo jeito que o juiz tem que julgar, do mesmo jeito que o legislador deve legislar, o administrador público tem o dever de aplicar a lei de ofício. Esta é a sua função e ele não tem nenhuma possibilidade jurídica de se esquivar, não quero fazer isso, isso não existe. O administrador diz, ah, não quero aplicar a lei de ofício, é a mesma coisa um juiz dizendo, ah, não quero julgar hoje não, não faz sentido uma coisa dessas, a função dele é essa, então, se ele está lá ele tem que funcionar, se ele não funcionar, sei lá, tira, põe em outro lugar que funcione. O administrador tem autoridade para realizar sua função e eu usei esse pleonasmo, veja, essa autoridade para realizar, o administrador ele é a autoridade que existe na república para realizar essa função, então, vocês me desculpem esse texto mal redigido. Eu quis dizer aqui, e é isso que eu gostaria de deixar registrado, é que o administrador público é o único agente público na república com autoridade para realizar, para exercer essa função. nenhuma outra autoridade tem a prerrogativa, tem a possibilidade jurídica de substituir o administrador nisso, nem legislador nem juiz. Se o legislador quiser substituir o administrador, se o juiz quiser substituir o administrador, nós estamos tendo uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade. O outro poder saiu do seu quadrado da tripartição, da distinção de poderes e começou a fazer uma função que não é dele. A função administrativa é um dever do administrador e não dos outros. E também é um poder do administrador. O administrador não só deve realizar, como ele também tem todo o aparato da violência monopolizada do Estado para que as suas funções sejam exercidas. Se ele exerce, se ele tem o dever de exercer a sua função e alguém não permite, ele pode perfeitamente chamar a polícia, ele pode perfeitamente chamar o judiciário e impedir a pessoa de obstaculizar o exercício de suas funções. Eu recebi alguns comentários aqui. Não, não recebi, não. Tudo bem? A expressão dever-poder e a expressão poder-dever são sinônimos. Alguns autores gostam de dizer que o administrador tem um dever-poder e alguns outros autores gostam de dizer que é poder-dever. Existe uma outra palavra que eu gosto muito, tá? Dever-poder ou poder-dever também tem uma expressão chamada prerrogativa. Eu gosto mais dessa. A gente vai falar disso oportunamente, então não precisa se preocupar. Em resumo, o administrador ou, se vocês preferirem, o Estado Democrático de Direito quando no exercício da função administrativa age independentemente de provocação. Isso aqui é muito legal, gente. O judiciário, ele, pelo princípio da inércia, o juiz só age quando provocado. Os juízes e os alunos, eles são muito parecidos, né? Porque só agem mediante provocação. Já o administrador público, ele não pode ser desse jeito. A função do administrador público é agir sem que qualquer pessoa o provoque. Não há por que provocar o administrador. Ele que tem que realizar. É ele que tem que ter a proatividade. É ele que tem que correr e realizar aquilo que se determina para ele. Uma outra coisa importantíssima. O administrador, ele sempre é parte na relação jurídica. Não existe, por causa disso, uma administração pública imparcial. Se a administração pública é sempre parte, ela sempre deve ser parcial. A diferença, a gente vai ver posteriormente, é que a administração pública deve sempre agir de maneira impessoal. Significa que ela é parte visando ao interesse público e não é parte visando ao interesse dela, a administração. Ela deve buscar o interesse que não é dela, mas do público, do interesse público, e ela deve agir em todas as circunstâncias desse jeito, e não de outros. E, no Brasil, ela, a administração pública, nós estamos lá no artigo 5º, não me lembro o inciso agora, toda decisão da administração pública, ela está sujeita ao exame de legalidade do judiciário. Toda decisão do administrador público, ela pode ser contestada em ação judicial. Não existe, no Brasil, a estrutura que existe em alguns poucos países do mundo, e eu só me lembro agora de Itália e França. Nesses dois locais, existe o que a gente chama de contencioso administrativo. E em todas as ações, ou melhor, todos os atos praticados pelo poder executivo, lá a separação de poderes é tão grande que o judiciário não tem, na Itália ou na França, no ordenamento daqueles países, a prelogativa de discutir ou de controlar os atos da administração pública. Existe um, entre aspas, um tribunal administrativo, um tribunal dentro do poder executivo, que controla, em última instância, os atos da administração pública. O poder executivo, quando é parte de uma relação jurídica, vamos dizer assim, lá não existe vara da fazenda pública, que é decidida pelo judiciário. Lá um conselho da administração, um conselho administrativo, e esse conselho administrativo é separado do judiciário, é um conselho que faz parte do poder executivo, e esse conselho atinge como, vamos dizer assim, o tribunal superior das relações do Estado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós até temos órgãos colegiados dentro do poder executivo que julgam, em última instância, as discussões dentro da administração. Mas, a qualquer momento, a parte, seja o servidor público que está sendo processado por um processo administrativo disciplinar, seja um cidadão que está sofrendo uma ação estatal de multa, de busca, de apreensão, de perda de alvará, ou seja, se o exercício do poder de polícia está sendo exercido de maneira muito grande, muito forte, muito pesado, talvez até ilegal, ou se direitos não estão sendo concedidos por serviço público, o cidadão tem o direito de, a qualquer momento, buscar socorro junto ao judiciário. E, por isso que, no direito brasileiro, toda e qualquer decisão administrativa se submete ao crivo do judiciário. E, de qualquer forma, no Brasil, nós temos uma coisa importante. Ainda que alguém vá até o judiciário reclamar que o administrador está cometendo ilegalidades, às vezes, a única coisa que está acontecendo naquela relação jurídica é que o administrador quer aplicar a lei de um jeito diferente daquela que o cidadão gostaria que fosse aplicada a lei. Nada impede que a lei seja aplicada de maneira legal, de várias formas. No judiciário, há pelo menos, há sempre duas formas legais de aplicar a lei. Desculpa o pleonasmo. O judiciário pode entender perfeitamente legal que se aplique a lei do jeito que o autor deseja. E é possível também, quando o judiciário entenda perfeitamente legal, que a lei seja aplicada do jeito que o réu quer. Ou seja, nós temos duas interpretações para a aplicação daquela lei. Uma beneficia o autor, a outra beneficia o réu e as duas aplicações são possíveis dentro dos limites do Estado Democrático de Direito. As duas aplicações permitem que a lei seja aplicada de maneira lícita. A aplicação não causa ilegalidade, a aplicação não é inconstitucional, a lei pode ser aplicada tanto do jeito que o autor quer, quanto do jeito que o réu quer. Numa relação jurídica da administração pública, a aplicação pode ser feita de um jeito mais pesado, de um jeito mais brando, de um jeito mais complexo, de um jeito mais simples e de um jeito que beneficie mais ou menos o interesse do cidadão que está submetido àquela aplicação da lei. Ele pode não gostar daquilo e a juíza uma ação. Dizendo, juiz, aquela forma que o administrador está agindo comigo é legal. O juiz pode simplesmente dizer que aquilo é uma forma de interpretar a lei que está dentro da legalidade. Eu, como judiciário, não possuo competência para invadir o mérito do ato administrativo. E foi isso que eu escrevi aqui. O judiciário só tem legitimidade para mudar decisão do administrador em caso de legalidade. Eu vou ler de novo. O judiciário só é legítimo para alterar uma decisão do administrador se a decisão do administrador for declarada ilícita. Se a decisão do administrador for discricionária, se ele simplesmente decidiu a melhor forma de realizar aquela ação, não há nenhuma possibilidade jurídica daquela decisão ser desconstruída pelo judiciário. nós vamos tratar muito disso ao longo do ano. Apenas para comparar com a atividade jurisdicional, nesta situação, ou seja, dentro do judiciário, o Estado age somente por provocação. O juiz, assim como os alunos, eles costumam, eles são, o juiz ele é por dever de ofício, os alunos por decisão política, eles agem apenas quando provocados. Se não houver uma petição para o juiz dentro do juiz, vem aqui resolver essa situação, vem aqui dar uma olhada nisso, o juiz não pode agir ou não deve agir. Aliás, esta aqui é uma grande discussão sobre os limites do sistema da Lava Jato no Brasil. O juiz, ele deve agir apenas quando provocado, mas no sistema da Lava Jato, assim, e outra, para que haja limites no poder do Estado, existe uma repartição de competências, existem os limites jurisdicionais. O juiz é competente, o juiz é, ele deve julgar todos os casos que forem levados a ele, mas ele tem uma extensão territorial dentro da qual ele age, mas o juiz de Campinas, ele pode condenar todos os réus de Campinas, mas ele não tem como condenar réu nenhum nas cidades vizinhas, porque o limite de competência dele está territorialmente definido. A Lava Jato determinava para a 13ª Vara Criminal de Curitiba, competência universal de todas as situações possíveis e imagináveis do Brasil inteiro, territorialmente falando. Esta é uma discussão teórica que merece a atenção da academia. Se é certo ou se é errado, vocês escolhem, vocês decidem, eu não vou atuar nessa discussão, eu não vou causar essa polêmica de, ah, o senhor é contra a Lava Jato, o senhor é a favor da Lava Jato, eu sou a favor da discussão, eu sou a favor, ou como entre um e outro, eu estou junto com a treta, como diz aquele ditado atual, aquele meme. Se o juiz deve agir por provocação, se ele que deve receber as situações dentro dos seus limites de competência, como entender a existência de uma vara que recebe a provocação de absolutamente todas as questões do Brasil inteiro. Então, esta é uma discussão sobre poder jurisdicional que interessa. Bom, continuando. Atua de forma a substituir as partes da resolução do conflito. O juiz vai decidir a causa, independentemente da vontade das partes. Ele pode decidir até de um jeito que nem o autor nem o réu vão gostar. E ele substitui as partes para resolver. É ele que dá a palavra final na solução do conflito e estabiliza a relação jurídica. O trânsito em julgado impede que aquela discussão volte às barras dos tribunais. É possível até que o judiciário mude o entendimento sobre aquele caso, e se aquela ação tivesse sido ajuizada dois anos depois, a jurisprudência teria alterado e aquela sentença seria favorável a outra parte. Mas o trânsito em julgado impede essa discussão. Está estabilizada aquela relação jurídica para não mais ser discutida. Ok? Basicamente, essa é a estrutura da administração pública. Ela exerce... a administração pública é uma função específica do poder executivo, ou melhor, uma função típica do poder executivo. O administrador, ele não é apenas o poder executivo. O administrador, ele pode ser alguém do judiciário legislativo no exercício de funções atípicas. O administrador, ele tem a prerrogativa constitucional e legal. Ele tem a atribuição dada pelo ordenamento jurídico para aplicar leis de ofício. E ao aplicar essa lei de ofício, a interpretação dele é autêntica e a aplicação dele decorre dessa interpretação autêntica. Ele decide como e quando aplicar a lei. Ele determina a forma de aplicação dessa lei no caso concreto e ele é o responsável por isso. Não havendo nenhuma possibilidade dentro da lei, se ele estiver aplicando a lei de maneira discricionária dentro dos limites da legalidade, significa... dentro dos limites do ordenamento jurídico, significa que o judiciário não possui nenhuma possibilidade jurídica de invalidar aquela decisão ou de substituir aquela vontade por outra vontade. Se o administrador é sua excelência, esta excelente pessoa no exercício da função administrativa não tem nenhuma possibilidade de ser substituída por outro excelentíssimo senhor. Se o excelentíssimo senhor, presidente ou qualquer um que atue na sua hierarquia, realiza um ato, esse ato pode ser controlado por todos os chefes, né? Então, alguém dentro da esfera do poder executivo realiza um ato e esse ato pode ser revisto pelos superiores hierárquicos até chegar no topo da pirâmide hierárquica do executivo. Mas não existe como alguém de outra pirâmide hierárquica substituir a decisão desse. Então, quando um presidente da república ou um governador fala que quem decide aqui sou eu, por mais terrível que seja essa forma de se comunicar, ele quer dizer simplesmente que existe uma hierarquia, que ele está no topo dessa hierarquia e ele não deve satisfações da forma como ele age para ninguém. A única coisa que pode acontecer com ele é ele cometendo uma ilegalidade, sofrer um crime de responsabilidade, fazendo as coisas de maneira ilícita, sofrer uma ação judicial e o judiciário, não vai ser o judiciário chegar para ele ou para ele e falar assim, você está agindo de um jeito que nós não gostamos. O judiciário deve simplesmente falar o que foi feito neste caso específico, afrontou a Constituição, afrontou a lei número tal, este ato por ser ilícito deve ser anulado de pleno direito, retornando à situação anterior. Então, eu declaro pelo judiciário esta ação nula, não porque eu não gosto do governador, não porque eu não gosto do presidente ou da presidente. Eu, como judiciário, anulo porque há uma ilegalidade, há uma ilicitude. A ilegalidade é a única forma de anular uma decisão, mas o judiciário, atenção neste ponto, não tem nenhuma possibilidade jurídica de, olha, essa sua decisão é nula, vamos usar esta outra que eu gosto mais. O judiciário não tem possibilidade jurídica de aplicar a lei de ofício no caso concreto. Ele não pode chegar lá e dizer, eu quero que seja do outro jeito. O que o judiciário deve fazer, olha, é nulo, faz de novo. É o executivo que tem o dever de decidir como aplicar a lei de ofício. O juiz só tem a prerrogativa de dizer, essa coisa, isso que você fez agora é nulo, acabou. Tenta mais uma vez, ele vai lá e faz. Se for ilegal, tudo bem, o judiciário não vai falar mais nada. Se for ilegal, talvez haja uma nova ação e o judiciário que está ilegal de novo, refaça. Enquanto houver ilegalidade, o judiciário tem o dever de alegar a ilegalidade, declarar a ilegalidade e determinar que a nulidade seja declarada e aquela decisão deva ser substituída pelo executivo e não pelo judiciário ou pelo legislador. Tudo bem até aqui, gente? Meu Deus, eu não... Eu não estou conseguindo ver as respostas de vocês, mas tudo bem. Está todo mundo falando que está tudo tranquilo, professor. Nada como ter um grupo de WhatsApp entre vocês. Está certo. Não, está aqui no chat do... Eu não consigo abrir o chat, desculpa, gente. O tiozão aqui não tem essas capacidades todas que vocês têm. Mas eu vou aprender, tá bom? Eu prometo que em alguns anos eu aprendo. Bom, vamos lá. princípios da administração pública. Eu acho que eu já falei isso para vocês rapidamente em uma outra aula, mas eu vou ler isto aqui. Princípio na doutrina do direito administrativo possui duas acepções ou dois sentidos. vetor de organização, ponto de partida utilizado pelo autor e um ponto de partida a partir do qual o autor desenvolve a sua descrição, faz sua análise, conta a sua história. Um outro autor pode perfeitamente usar outro ponto de partida e chegar às outras conclusões, ou partir de outro ponto de partida e chegar às mesmas conclusões. Neste primeiro sentido, o princípio vem da ciência da administração e serve para descrever, dizer como é, na vida real, a organização ideal do Estado, de sua estrutura burocrática, forma de funcionamento, etc. Isso aí é um princípio descritivo que vem das ciências, está no mundo do ser. Num segundo sentido, princípio tem a ver com norma jurídica. Se por qualquer motivo, o legislador é positivo, algum vetor de organização em um texto normativo, ou seja, se ele determina na lei que um princípio administrativo, a ciência administrativa se torna a lei, esse princípio passa a ser obrigatório para a compreensão do objeto do direito administrativo por todos os cidadãos. O que eu quis dizer aqui? Você pode entender o mundo do jeito que você quiser. Você pode entender o Estado brasileiro do jeito que você quiser. Você pode entender o Estado, ou segundo qualquer teoria, qualquer uma das teorias que você aprendeu em teoria geral do Estado, pode ser utilizado para compreender o Estado. Por exemplo, você pode utilizar a teoria de Thomas Hobbes para entender como o Estado é formado. E você vai compreender o Estado se formando de uma maneira que legitima o Estado absolutista. Você pode entender a construção do Estado na forma do contrato social de John Locke, ou do contrato social de Jean-Jacques Coussou, e vai entender um Estado um pouquinho menos agressivo em relação aos direitos dos cidadãos. E você pode entender a estruturação do Estado na forma de outras teorias quaisquer. Mas a partir do momento que o legislador se apresenta, ou que o poder constituinte originário se apresenta, e numa norma constitucional ele apresenta um conceito científico de Estado, ou ele dá uma definição jurídica do que vem a ser Estado, aquela forma de entender o Estado passa a ser a forma obrigatória. Você pode entender o mundo de vários modos, mas a partir do momento que a lei impõe que você tenha uma visão de mundo, você é obrigado a levar em conta aquela visão de mundo, aquela estrutura para a organização da sua sociedade. O que eu quero dizer é que você pode entender a realidade física, a realidade fática de várias maneiras, mas a partir do momento que a lei impõe uma forma, aquela lei impõe obrigatoriedade de compreender o Estado ou a administração de um jeito. Nós temos no mundo a situação de que, no direito privado, você pode fazer o que você quiser desde que a lei não te impeça. O que significa que se não houver uma lei te proibindo, você pode agir de um jeito diferente. Você pode fazer algo novo e está tudo bem. Agora, se por acaso vem uma lei e te proíbe de fazer aquela coisa nova, ou tem uma lei que te manda fazer daquele jeito, todas as outras formas deixam de ser possíveis ou deixam de ser válidas, porque todas as outras formas passam a ser proibidas. O que eu estou dizendo com isso? O princípio também, embora originalmente seja algo voltado à compreensão da realidade, e você possa compreender a realidade de outras formas que não daquela, a partir do momento que esse princípio geral, esse princípio descritivo, esse princípio do mundo do ser é legislado, ele passa a ingressar no ordenamento jurídico, aquele princípio se torna uma norma de direcionamento do ordenamento jurídico. Você acaba sendo obrigado a levar em conta aquele princípio, mas, aliás, mais não, né? Você é obrigado a só levar em conta aquele princípio, porque as outras formas de entender a realidade não mais estão, não tem previsão legislativa. Se por acaso você... Eu acho que eu vou contar uma história para vocês aqui mais concreta, e talvez isso passe a fazer sentido. Olha, no início, quando começou o direito administrativo, 200 anos atrás, não havia leis, não havia normas de direito administrativo. O direito administrativo, ele se construiu, ele se desenvolveu a partir de normas de direito privado. E foi a doutrina, foi a ciência do direito que começou a construir os limites e a extensão do que podemos chamar hoje de direito público. Então, a doutrina começou a entender que, em determinadas circunstâncias, deveria haver princípios científicos a serem aplicados, e esses princípios a serem aplicados, eles deveriam compreender a realidade de um jeito um pouco diferente do que ela era compreendida a partir das normas de direito privado. E essa forma de entender o direito público, que não estava legislada ainda, passou a ser chamada de regime jurídico administrativo. Vamos dar alguns exemplos. Em 1917, se eu não estou enganado, a Suprema Corte do Estado de Nova Iorque recebeu, e depois isso foi confirmado pela Suprema Corte do Norte-Americano, uma ação judicial entre o sindicato dos padeiros e os donos de padaria do Estado de Nova Iorque. E, pelo contrato de trabalho, os padeiros eram obrigados a trabalhar 18 horas por dia, alguma coisa assim, acordar muito cedo. E eles estavam pedindo a anulidade daquela cláusula, porque ela era contra, sei lá, eu não me lembro agora se aquilo era abusivo, eu não me lembro agora qual era a... o que estava sendo declarado lá pelos autores da ação para pedir a anulidade da cláusula de 18 horas de trabalho. A Suprema Corte do Estado, depois confirmada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, disse que o judiciário não poderia entrar naquela discussão, porque aquilo era um contrato, o contrato era a lei entre as partes e apenas entre elas, e era algo fundado na autonomia das vontades. O judiciário não poderia entrar naquilo, então aquela discussão não poderia ser discutida, aquela discussão não poderia ser apreciada pelo judiciário, porque se tratava de algo inerente à autonomia da vontade das partes. O judiciário não podia fazer nada naquela situação. Se você aceitou assinar aquele contrato, o problema é seu, ele não tem nada a ver com isso. Você era maior, capaz, vacinado, o ato não falava de nada que fosse ilícito, porque era tudo submetido à vontade das partes, acabou o problema. Posteriormente, o direito do trabalho passou a se desenvolver com base em princípios de vulnerabilidade ou hipossuficiente do trabalhador. E esse reconhecimento científico, esse reconhecimento dentro da teoria do direito do trabalho, que as partes do direito do trabalho, autore real, ou reclamante reclamada, empregado e empregador, não estão de fato em relação horizontal, permitiu o desenvolvimento de normas jurídicas que reconheciam essa situação fática de desnível entre as partes. Se o contrato é considerado uma relação horizontal, no direito do trabalho passou-se a entender que a relação não era horizontal de forma nenhuma. Havia uma diferença de nível muito grande entre o empregador e os seus empregados. do mesmo jeito que posteriormente do próprio direito privado passou a se considerar isso nas relações de consumo. O consumidor não está no mesmo nível, na mesma relação horizontal, como fornecedor de produtos e serviços que o consumidor depende para sobreviver. E isso se iniciou pela doutrina, se iniciou pela ciência, pela dogmática jurídica, não virou lei de imediato. Era perfeitamente possível entender de outra forma. Vou dar um outro exemplo dentro do direito privado. Quando inventaram o Código de Direito Consumidor aqui no Brasil, quando ele foi editado em 1990, eu acho que demorou uns 10, 11 anos para o judiciário finalmente decidir se as relações bancárias, se os contratos bancários estariam sujeitos ou não ao direito do consumidor. Por 10 anos, de 1988 até 1998, 2000, o judiciário estava ainda tendo que decidir se os contratos bancários eram contratos de consumo e, portanto, o banco, que é aquela empresa enorme, e o correntista ou a pessoa que tem a caderneta de poupança estariam ou não em relação de igualdade horizontal ou se haveria possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor nessas relações. A partir do momento que nós temos uma legislação e uma sedimentação desse entendimento no sentido, não é mais possível ao banco chegar numa ação judicial qualquer e falar, olha, nós não podemos aplicar o Código de Defesa do Consumidor aqui. ou não é possível mais a uma empresa chegar lá no judiciário, trabalhar e falar assim, olha, nós não podemos entender o desnível, porque ainda que houvesse essa possibilidade, por muito tempo se entendia que se entendeu que não havia desnível, que as relações eram todas baseadas na autonomia da vontade, as partes devem ser consideradas iguais, etc. Era uma forma de entender aquela realidade que a legislação não permite mais que aconteça, porque a legislação impôs um princípio de vulnerabilidade que não dá mais para o judiciário dizer, ah, não, eu não aceito esse princípio, eu sou um cara liberal, eu sou um juiz liberal, e como juiz liberal eu vou entender as partes como equidistantes e no mesmo nível de horizontalidade perante mim, que sou o juiz do caso. Ainda que o cara seja super liberal, ele está obrigado a cumprir, fazer cumprir as normas de direito trabalhista e no caso do direito consumidor, as normas de direito consumidor, que definem, que determinam que a relação jurídica não é horizontal nesse caso e que, portanto, deve dar prevalência à proteção da parte mais vulnerável, qual seja o trabalhador e o consumidor. No caso do direito público, não havia, naquela época de relações privadas, a ideia de que o interesse público deveria prevalecer perante o interesse privado numa relação horizontal. Não havia ideia de que... Eu vou dar um exemplo bem bobo, vai? 1918, gripe espanhola. Um monte de gente morrendo. Gente, isso segundo os livros de história, tá? Na verdade... Não, eu vou parar de fazer ironias, vocês me perdoem. Durante a gripe espanhola, houve uma quantidade muito grande de óbitos, houve uma quantidade muito grande de pessoas perdendo as vidas e... A gripe espanhola era... Ela acontecia por transmissão de vírus. Mesma coisa um pouquinho antes com relação à peste bubônica, ou peste negra, não, peste bubônica no século anterior. Pessoas morriam e... Puxa, era preciso que se entrasse na casa dessas pessoas que tem gente morta lá dentro daquela casa, era preciso que entrasse, que retirasse os corpos, que fizesse todo o procedimento de... Todos os procedimentos sanitários de proteção da coletividade, mas não havia nenhuma previsão legislativa que desse ao executivo, que desse a segurada, que desse a... Oh, meu Deus! Que desse às autoridades sanitárias o direito de entrar na casa de alguém sem a permissão dele. A propriedade obriga, a propriedade é o... A casa é o asilo da pessoa e só pode entrar na casa de alguém com autorização dela ou com autorização do judiciário. Então, como que era naquela época? Puxa, até o administrador público ir até a casa, verificar que a pessoa não atendia, bater na porta, voltar outro dia, a imaginar que pelos vizinhos, pelo cheiro, que pessoas morreram lá dentro. É preciso entrar, tem que entrar na justiça, tem que citar por edital. Até acontecer isso, já morreu todo mundo. Por favor, eu estou sendo extremamente simplista no exemplo, mas estou exagerando apenas para deixar o conceito mais claro. Jogue o exemplo fora. A ideia é que se estiver pegando fogo uma casa e não tiver ninguém para dizer bombeiro entra, o bombeiro tem a prerrogativa de entrar. Se por acaso está havendo uma situação de crime, uma situação de emergência, de violência, a polícia tem a prerrogativa de entrar, mesmo que não receba autorização da parte e vai ficar esperando autorização judicial para entrar para resolver uma emergência. numa situação de relevância, numa situação de perigo, numa situação de saúde pública, numa situação de relevância coletiva, importa ao administrador que ele exerça as atividades de proteção da comunidade e, independentemente das normas de direito privado que protegem a inviolabilidade do domicílio, que essas autoridades públicas ingressam e resolvam problemas de segurança, de saúde ou de ordem pública. Mas isso não tinha nenhuma lei na época dizendo que podia fazer isso. Isso foi construído dogmaticamente e posteriormente viraram leis. E essa construção, primeiro dogmática e depois legislativa, passou a ser chamada de regime jurídico-administrativo. Então, originalmente, era um vetor organizacional baseado em dois fundamentos teórico-filosóficos. E esses dois fundamentos são chamados de dois princípios dogmáticos do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, se vocês ouvirem falar de regime jurídico-administrativo, e há professores também que chamam isso de regime de prerogativas e sujeições, Nós estamos falando de um regime próprio do direito público que está fundado, que está baseado em dois princípios antes, princípios dogmáticos, princípios chamados vetores de organização, ou seja, organizam a estrutura do direito público como um todo, mas organizam a estrutura da ciência do direito como um todo. E, atualmente, esses dois princípios podem ser entendidos como princípios que estão incorporados ao ordenamento jurídico, mas no início não estavam. E esses princípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público... Gente, eu estou com um telefone que vai ficar tocando bastante, eu vou pedir a vocês só um minutinho para que eu possa desligar essa campanha. Me perdoem a interrupção. Já está desligado, não vai acontecer de novo hoje. Bom, supremacia do interesse público. Este princípio, o que também é chamado supremacia do interesse público sobre o privado ou para os íntimos, apenas princípio do interesse público, ele decorre da soberania estatal e da necessidade de organização e promoção do chamado bem comum ou do interesse público, propriamente dito. As atividades estatais servem aos interesses particulares, sem dúvida, mas há interesses de ordem social estatal que visam ao bem de uma comunidade, coletividade ou da sociedade como um todo e estes valores ou esses interesses são os interesses prioritários de quem administra. O administrador deve buscar sempre o bem desta coletividade, o bem desta sociedade, mais do que todos os outros. Se nós fôssemos falar de Jean-Jacques Rousseau, nós estaríamos falando da tal voluntade generada, a gente está falando da vontade geral, que é mais importante que a vontade individual e mais importante que a vontade de todos, porque a vontade geral tem a ver com o interesse que seria comum a todos, de modo que todos sejam senhores, todos sejam cidadãos e nenhum senhor do outro. E estes são os interesses prioritários. A ideia é promover a construção de uma base sobre a qual possa ocorrer o desenvolvimento dos interesses individuais. Se nós tivermos uma estrutura pública saudável, os interesses de cada um podem ser realizados sem que um atrapalhe a vida do outro. E o interesse público está presente tanto na produção da lei pelo legislativo quanto na sua execução pela administração pública. Alguns autores não gostam da palavra supremacia, eles preferem dizer que é superior e não supremo, porque o interesse público em algumas circunstâncias ele se submete aos interesses privados ou melhor, o interesse público ele nunca vai ser supremo em relação aos direitos fundamentais do cidadão. direitos fundamentais sempre devem ser protegidos na maior medida possível e o interesse público não pode entrar nisso. Nós temos um problema muito sério de teoria do Estado ou de teoria política que muitas pessoas acham que se deve governar exclusivamente para a maioria ou exclusivamente para os seus próprios eleitores. isso é um problema é um déficit de compreensão da democracia. O presidente eleito governador eleito ele tem um plano de governo ele deve ser fiel à Constituição e ao seu plano de governo mas ele não tem a possibilidade de atuar contra as minorias. A minoria ela não se submete à maioria no que respeita a sua existência ou a sua sobrevivência. Não existe a possibilidade no Estado democrático de direito da maioria democraticamente matar a minoria. Não existe a possibilidade jurídica de se votar pela destruição dos direitos das minorias. Nesse aspecto o judiciário atua numa posição contra majoritária muito importante de proteção dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais atuam como uma barreira da vontade da maioria justamente para proteger a existência e a sobrevivência dos grupos minoritários. De modo que quando nós falarmos de direitos fundamentais não existe interesse público possível. O interesse público ele pode muitas vezes se confundir com o interesse da maioria mas isso é um erro terrível e Rousseau já falava disso lá no contrato social. Interesse público não é a vontade de todos e muito menos a vontade da maioria desses todos. A vontade geral incorpora os interesses da minoria e considera que a minoria faz parte do grupo então deve ser protegido e deve ser mantido. Não se deve expulsar. Expulsão é algo ou exclusão são atitudes ou atos que não tem nada a ver com democracia e nada a ver com Estado democrático de direito. A ideia é de incluir e não de excluir em toda atividade estatal que gera exclusão deve ser entendida como inconstitucional. É uma afronta não só aos direitos fundamentais que constam na Constituição mas é uma afronta também aos direitos humanos sedimentados consolidados pela comunidade internacional pelo menos desde 1948. Se você quiser ir um pouquinho antes você pode ir lá nos direitos do homem do cidadão de 1891 na França mas vamos ficar no século XX 1948 foi a declaração universal dos direitos humanos eu acho que nós já temos alguma ideia pelo menos sedimentada na comunidade internacional que venha a ser interesse público e o que venha a ser direitos humanos interesse público algum pode ser utilizado para passar a passar a bulldozer por cima dos direitos das minorias ou por cima dos direitos de quem quer que seja bom supremacia do interesse público sobre o privado se o administrador público de alguma forma não agir visando ao interesse público essa ação deve ser considerada contrária ao regime jurídico administrativo e contrária à ordem pública e um outro princípio que ele decorre do primeiro eu vou dar um exemplo bem bobinho para vocês ainda mais porque nós temos pouco tempo mas vamos imaginar que você é uma mulher que adora sapatos e vai até uma loja de calçados e encontra nessa loja de calçados um par que é simplesmente maravilhoso que em todas as lojas está sendo vendido a 500 reais e aquela loja a vendedora falou que faz para você por 80 reais então você fica doido para comprar aquele sapato porque você viu aquele sapato em outros lugares por 500 reais e aquele sapato da mesma marca que está a 500 reais nas outras lojas a vendedora faz por você a 80 reais e mais ela faz mais um monte de par de sapato com todo esse descontão para você e você faz a festa leva praticamente o estoque inteiro e em vez dela vender todo o estoque por 500 reais ela vende todo o estoque por 80 reais um pouquinho você já foi embora feliz da vida e o dono da loja a dona da loja chega logo depois que a venda foi feita e pergunta para a vendedora se está tudo bem e a vendedora fala assim nossa está ótimo está tudo bem eu acabei de vender todo o estoque eu vendi tudo tem que fazer novas compras porque eu vendi todos os calçados falando nossa que maravilha e como é que você vendeu tudo eu vendi abaixo do preço de custo eu vendi por 80 reais todos os estoques a minha pergunta é o que vocês acham que vai acontecer com a vendedora alguém imagina alguém gostaria de tentar responder o que será que vai acontecer com essa vendedora vou dar um outro exemplo a vendedora que faz essa venda é na verdade sócia da loja e o a outra a outro sócio vem e sócio administrador e o outro sócio vem e fala assim e o que você fez aí eu vendi tudo eu vendi o estoque inteiro vendi no lugar de vender a 500 eu vendi a 20 o que acontece nesse caso a Beatriz no exemplo anterior falou que a funcionária seria demitida e a Marília Camarga acabou de falar que seria demitida e vai ter que pagar por esse prejuízo que acabou meu Deus como vocês são malvados tadinha da vendedora não é vendedora não tem que vender se a função dela é vender e vender ela tivera um prêmio não tinha é mas vender pelo preço correto mas quem define o preço correto aí eu não sei eu não sou logista eu acho que provavelmente você tem que fazer um cálculo de custos isso aí são os próprios lojistas que definem não são o preço não sei eu vou fazer uma bom vamos falar disso aqui vamos fazer o seguinte o preço da loja era 500 e a vendedora vendeu o estoque todo e vendeu tudo a 700 reais essa vendedora vai ser demitida porque vendeu pelo preço errado o que vocês acham vendeu o estoque o preço unitário era 500 ela vendeu todo o estoque a preço unitário de 700 200 reais a mais do que o previsto em todos os casos pergunto ela vai ser demitida também porque ela não fez aquilo que devia né é capaz dela receber uma promoção no caso ela vende o preço errado eu vou até abrir aqui pra vocês me verem de novo ela num caso ela vendeu pelo preço errado e é demitida no outro caso ela vende pelo preço errado e é promovida eu não entendi é porque o objetivo é diferente o objetivo não é a número de venda o objetivo é o lucro da empresa o objetivo de quem a vendedora ganha lucro sim uma parte dela a vendedora não a vendedora recebe o salário eu acredito que não vai mas ela pode ganhar uma comissão é e qual que é a comissão dela pela venda a 80 reais 10% do produto nossa você já tem todas as definições aí todo mundo aí trabalhando em shopping legal eu acredito que só possa dar algum tipo de problema pra vendedora se os compradores descobrirem e acabarem denunciando a loja por preço abusivo por aumentar acredito é que por causa por conta da livre iniciativa ela não vai ser despedida se ela cobrar mais caro pelo produto meu Deus tadinho dos consumidores ó eu vou falar eu vou contar uma outra historinha pra vocês eu contei isso na pós-graduação outro dia então vou contar pra vocês hoje eu quando tinha 8 anos de idade eu morava num bairro classe média pobre e eu era o único menino de 8 assim tinha meninos de 7 a 14 anos no bairro era muito moleque lá eu era um deles e eu era o único que tinha bola de capotão pra quem não sabe na minha época lá no final da década de 70 começo da década de 80 não tinha bola FIFA era muito difícil seja essas coisas e a melhor bola que tinha era de capotão e eu tinha porque um tio meu jogava futebol à época e me incentivava a jogar bola o problema é que eu tinha dois pés esquerdos e nenhum jogava bom eu era muito ruim só que a bola de capotão era minha então eu era o menino mais querido do grupo porque tinha um campinho perto de lá no bairro e pra jogar bola você precisava da bola e a segunda melhor bola era de plástico então eu sempre era convidado pra jogar o pessoal sempre a primeira pessoa que lembravam de convidar pra jogar bola era eu e eu como apesar de ser um jogador horrível e outra com 7 anos de idade ainda que eu fosse muito bom eu não ia jogar bem contra os meninos de 10 anos mas eu sempre escolhi os times eu sempre jogava de atacante eu sempre ficava na banheira e se alguém tirasse a bola de mim eu falava que era falta pergunto pra você José Vitor pergunto pra você Marília que estão com o microfone aí ligado por que eu podia fazer isso porque você era o dono porque você tem posse da bola não, não porque eu era o dono exatamente o que eu estou dizendo pra vocês é que o dono veja não tinha democracia lá tinha 32 meninos todo mundo querendo jogar mas eu não saí do campo nunca eu nunca era substituído trocava o time e eu ficava você vai dizer pra mim que isso é justo ou que isso é injusto? os meninos aceitaram as regras você vai dizer pra mim que eles aceitaram que eles se submeteram à autonomia da vontade mas isso é injusto eles aceitaram injusto pra eles mas pra você não porque você é o dono veja então justiça aqui não tem muito a ver o critério de justiça o que eu estou dizendo pra vocês é que quem define as regras que quem decide o preço que quem decide o que fazer ou deixar de fazer é o dono se o dono quiser vender caro se o dono quiser vender barato o problema é só dele ele não deve satisfação a absolutamente ninguém porque nos limites do direito privado a prerrogativa é do proprietário se ele é o dono da coisa ele tem a possibilidade o direito de usar gozar dispor e custodiar daquilo do jeito que ele bem entender então se ele vendeu barato vendeu caro ninguém tem nada a ver com isso agora o vendedor ele não está lá exercendo atividade própria o vendedor está lá agindo em função do dono logo se ele por acaso age em função de ele tem que agir em função dos interesses do dono ele não pode ou melhor ele não deve realizar ações fora dos limites impostos ou determinados pelo dono da loja o administrador público da mesma forma ele tem a prerrogativa de fazer um montão de coisas mas tudo o que ele faz deve ser feito de acordo com os limites estabelecidos pelo dono no estado democrático de direito o dono é representado lá no artigo primeiro parágrafo que diz que todo poder emana do dono e em seu nome será exercido ou seja o administrador público ele não está lá para fazer as vontades próprias mas as vontades do dono que num caso de um estado democrático de direito de soberania popular seria o tal do povo e o povo exerce sua vontade por expressão legislativa por isso que o princípio da legalidade acaba sendo tão importante porque a vontade do dono entre aspas por favor é estabelecida a partir do ordenamento legal baixado pelo legislativo se o administrador público aplica a lei ele se aplica em tese a vontade do povo e deste jeito ele pode realizar as vendas exatamente no preço que o dono mandou se ele por acaso fizer alguma coisa diferente do que o dono mandou ele tem a possibilidade jurídica de ser processado e punido porque não fez aquilo que estava determinado para ele fazer por isso que o vendedor a vendedora na situação de vender abaixo do preço está fazendo algo contrário aos interesses do dono da loja ou da dona da loja e por isso que ela pode sofrer consequências terríveis porque fez algo que não estava na expectativa da vontade ou no interesse e veja ah mas eu tinha que liquidar o estoque quem decide que tem que liquidar o estoque ou não é o dono não o vendedor e por isso que vocês acertaram intuitivamente porque que ela teria não só que ser demitida mas que pagar pelo prejuízo e no caso de vender a mais ela fez alguma coisa que embora não estivesse previsto no preço ela conseguiu algo que interessava muito aos donos veja como o direito privado também faz parte da compreensão do que seja interesse público mas professor sim eu estou com uma inquietação porque assim desculpa eu não quero na verdade eu não sei se eu devo questionar porque já está já faltam só oito minutos por tempo da aula eu não quero exceder o tempo a gente retoma isso depois se a gente tiver que parar tudo bem ah tudo bem mas assim tudo bem no direito privado que nem esse exemplo que o senhor deu da bola você era o dono da bola você poderia impor as suas vontades mas isso é uma visão muito até se você interpretar por um jeito patrimonialista você tem o dono você tem a determinação do poder você tem o objeto assim eu imagino que isso é contra o interesse do bem comum e mesmo se você tivesse entrado em consenso em consentimento em um acordo entre aspas com os seus jogadores escrever um contrato lá em uma visão do direito privado tudo bem houve consenso tudo bem mas quando você fala do direito público o interesse público o bem comum isso é uma pergunta que eu queria fazer se o interesse público ele é sinônimo de um bem comum isso é a primeira não porque não ah tá porque o bem comum pelo que eu lembro tinha alguém que falou que o bem comum não é vontade não é a junção da vontade singular é a vontade de Rousseau é mas a transcendência ele transcende individualidade então assim mas Yusk a vontade geral de Rousseau é algo tão difícil de entender quanto o interesse público dos autores federalistas ou quanto o Felicidade Geral da Nação de Dom Pedro I ou qualquer outra expressão ampla que nós tenhamos a ideia na verdade é assim nós temos uma noção do que seja interesse público ou ou o interesse que permita que todos se sintam confortáveis na realização daquilo o que eu quis dizer pra vocês com essa brincadeira com essa alegoria da bola num jogo de futebol lá no bairro é que havia possibilidade de se decidir com base em ser o proprietário da bola ou seja vocês querem jogar bola vocês precisam da bola então como eu tenho a bola a gente faz um acordo vocês têm jogadores eu tenho a bola então como que a gente faz no caso de uma loja existe o vendedor que vai vender o produto do dono mas veja esta venda deve ser sabe aquela coisa de concessionária de veículos o gerente ficou louco venha comprar o seu carro com preços incríveis etc em momento algum a loja vai vender algo por mais que o gerente esteja louco ele não está louco para ser emitido o valor do veículo não vai ser abaixo do preço de custo alguma coisa ali vai acontecer mas sempre com a autorização ou sempre com a definição prévia do proprietário o vendedor que eu quis dizer aqui que ele exerce uma função de venda que só existe porque o dono não podia exercê-la por si numa burocracia numa república representativa numa democracia representativa me perdoe não dá para o povo exercer todas as funções de modo que é preciso que alguém seja posto na posição de executivo de administrador para exercer essas funções delegadas esta função pública é realizada por pessoas que não deveriam fazer as coisas por sua própria vontade ou para a realização dos seus próprios interesses ela está naquela posição para realizar funções ou seja atividades que se referem ao interesse daquele que foi aquele que determinou a atribuição daquela competência o funcionário funciona não porque ele está lá para fazer as coisas para ele ele está lá para exercer funções definidas para a realização do interesse eu brinquei agora do dono mas é do povo mas olha pelo horário a gente volta nisso na próxima aula não dá nem tempo eu vou apertar aqui ou encerrar a gravação então gente muito obrigado a todos um abraço fiquem com Deus e até terça-feira � tê-se 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 Tchau, tchau.